Sabia que os 50 quilómetros poderiam dar-me algo diferente, porque eu sempre treinei muito, se muitas vezes falhei foi para o Luchesse de Treino, que eu nunca acreditei que existe omelete sem ovos, mas às vezes exagerava no treino, porque eu precisava de saber que estava fisicamente bem para a prova, e no treino tinha de provar isso e cometi alguns erros nesse aspecto. E então eu sabia que uma longa distância podia-me dar algo diferente. Os meus pais nunca nos deixaram sentir-me severizadas em relação aos homens, e sempre fizemos de tudo em casa. Por isso a minha mãe é uma mulher de armas e sempre o fez, por isso era o nosso exemplo, e porquê é que eles faziam, porquê é que eu não fazia? Tinha duas pernas também. Eu consegui muitas coisas e posteriormente consegui um sonho, que era ser das melhores do mundo. Já tinha tido vários top tenes, já não acreditava muito que poderia ganhar uma medalha num grande campeonato, já tinha ganho na Taça do Mundo, mas os 50 quilómetros deram outra energia e foi possível. Fazia o que queria do meu corpo, eu sempre disse que gostava de ser eu a comandar o meu corpo e não o meu corpo a comandar-me. E naquele ano fiz tudo de forma impecável, o meu corpo respondia-me como nunca me tinha respondido. Foi um percurso longo, bonito, com altos e baixos, mas isso faz parte da vida, e acho que valeu tudo apenas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.